Então, nós estamos passando uma fase agora que as águas das enchentes estão baixando e vão deixar, já estão deixando muitos resíduos, a gente tem visto nas mais diversas cidades e é uma situação que não adianta tirar o resíduo daqui e colocar para lá, de lá para cá, enfim, colocar em ateiros ou lixões. Então, eu trouxe uma proposta aqui para a Câmara de Vereadores, uma ideia de uma empresa, enfim, que vai poder fazer esse tratamento de resíduos de enchente, porque os resíduos são muito diversificados, você vai ter pneus, vai ter sofás, estofados, madeira, essa questão de celulares, computadores, então é muito lixo, as imagens nos chocam de ver tudo o que tem acontecido. São dois tipos sempre, os de enchente, que é mais a questão de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Vale do Itacoari, lá no sul, do Rio Grande do Sul, e na nossa região é mais desmoronamento e desabamento. Então, a gente precisa agora trabalhar com esses resíduos para que até mesmo, como é que é esse trabalho? É triturar, processar e compactar, porque o resíduo vai acabar tendo um valor. E também trazer um ânimo para as pessoas, você sair de casa, todo dia, sair da sua empresa, só ver dejetos de resíduos e cada dia vai melhorando. Então, essa é a ideia que eu tenho desse equipamento, é um projeto de uma empresa privada, que pode ajudar todo o Rio Grande do Sul, quem sabe. Muito obrigado.